Olá, queridos graças e pais. Estamos aqui no sudoeste da Alemanha, cidade de Thruyberg, ou seja, cidade das três montanhas. É dentro da Floresta Negra, é uma viagem muito bonita. A Floresta Negra é uma floresta de coníferas muito escura e dentro dela a densidade é tão grande que muitas vezes a gente não consegue ver a luz do sol. E essa aqui é uma parada quase que obrigatória numa fábrica muito tradicional de relógio do tipo Cuco. Então você vê aqui todo tipo de motivações e de histórias que contam a vida aqui, como é que é a vida da Alemanha, a vida aqui, essa região que é muito fria aqui no inverno. O relógio Cuco, ele se tornou aqui, então o ícone dessa região. E vem gente do mundo todo aqui pra comprar essas verdadeiras obras de arte que são feitas, com motivos alemães, de caçador, enfim, de animais silvestres, da história da Alemanha. Quando se fala de tempo, Deus nos convida, ele diz pra gente aprender a contar os nossos dias, pra que a gente encontre um coração sábio, aprender a contar o tempo, aprender a saber que existe um tempo do chamado. Jesus, ele não veio em qualquer hora. A Bíblia diz que Deus, ele percebeu, ele sabe o tempo certo pra todas as coisas. Vindo a plenitude dos tempos, ele enviou o seu filho Jesus. Então Jesus, ele veio no tempo, e o mais importante é que o tempo, ele é marcado por Deus. Haverá uma segunda vida de Jesus, e quando Jesus fala sobre isso, ele diz que esse dia e hora, nem ele, nem os anjos do Senhor, apenas o Pai sabe. Esse dia vai vir como um ladrão na noite, num tempo em que, numa época em que as pessoas não esperam. Então, muita gente fala assim, olha, quer adivinhar, quer tentar, assim, encontrar, né, uma resposta pra saber o dia que Jesus vai voltar. Muita gente já quebrou a cara, gente boa, já lhe livros de pessoas, que eu considero, assim, pessoas boas, que bons crentes, bons cristãos, e que erraram querendo adivinhar o tempo. A Bíblia dá algumas dicas. Jesus fala sobre guerras, sobre o rumor de guerras, um tempo em que os filhos iriam se revoltar com os pais, um tempo em que os homens seriam amantes de si mesmos, amarem o próprio ventre. Isso tudo tem acontecido, então a gente sabe que Jesus está às portas. Mas ninguém sabe o dia e a hora. Então, o que que a gente tem que trabalhar nisso? A gente tem que estar pronto pra enjar. Quando o povo de Israel, ele é libertado do Egito, já que a gente fala tanto sobre libertação, Deus fala o seguinte pra eles, no capítulo 12 de Êxodos, assim vocês vão comer a Páscoa, com a sandália nos pés, com o cajado na mão, com o pão sem fermento. Você vai comer o pão da pressa. Você tem que ter pressa pra ir pro céu. Você tem que estar pronto pra ir a hoje. Você não tem que estar esperando mais nada. Você tem que estar com a tua vida limpa, purificada. Hoje é tempo de arrependimento. Arrependa-se hoje, no tempo que se diz hoje. Porque a qualquer hora, o cuco vai bater também. O relógio de Deus vai bater. E num piscar de olhos, num piscar de olhos, as pessoas serão tomadas, as pessoas serão levadas num evento chamado de arrebatamento. E nesse dia, não haverá mais tempo pra arrependimento. Então, se conserte agora com Deus, enquanto há tempo. Deus te abençoe, gente. Estamos aqui na Alemanha, estamos aqui na cidade de Trierberg, que estamos descendo pra Floresta Negra. Aliás, subindo agora, que descemos um vale. Curta aí, se inscreva no nosso canal. Dá um like pra gente. E até a próxima. Fica com Deus e se prepara que Jesus está voltando. Tchau, gente.